Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências Bom dia pra você que acordou cedinho também, 7 e 9 da manhã, 24 de setembro E o ano passando rapidinho, pois é, e vamos aqui pra mais um vídeo Galera, olha só essa matéria aqui, quem assistiu o nosso vídeo de ontem vai lembrar dessa matéria, certo? Então assista, outra coisa, o Youtube ele tá publicando nos vídeos uma propaganda do próprio Youtube Brasil, certo? Você pode assistir lá no canal do Youtube Brasil, é o canal do Youtube aqui no Brasil, né? Então ele diz ali que para temas suspeitosos, olha só, ele restringe o alcance E a gente sabe que todos os nossos vídeos aí, né, estão vindo aí com uma taja azul embaixo, né, 90% deles, né? Então significa que eles consideram aqui a Terra Plana, né, o assunto que a gente divulga, um assunto suspeitoso Então você pode ver por isso aqui, cara, ó, há 6 horas atrás eu publiquei vídeo Meu amigo, não chegou a 500 visualizações, nosso canal aí chegando a 70 mil inscritos para a glória do Criador E você não tem nem 500 visualizações num vídeo, cara, eclipse na Terra Plana, um dos assuntos mais falados aí, né, do nosso meio, cara Eu explico aqui como que acontece o eclipse lunar na Terra Plana E não foi divulgado para ninguém, basicamente para quem estava na live ontem, né, na live programada, né Então, meus queridos, é complicado, então por isso que eu peço a ajuda de vocês aí, né, vamos divulgar aí o nosso canal Vamos divulgar os nossos vídeos aí para a gente quebrar esse sistema aí, né, ter mais alcance aí Mas vamos aqui, olha isso aqui, galera, se liga só nessa parada Cientistas querem que a NASA passe por Vênus antes de chegar a Marte É, você leu, é, eu li correto aqui, ó, você entendeu bem também, ó Cientistas querem que a NASA passe por Vênus antes de chegar a Marte De acordo com o jornal The New York Post A sugestão foi defendida num novo artigo escrito por vários investigadores da revista científica Acta Astronautica Que acreditam que esta parada no segundo planeta do Sistema Solar Pode oferecer benefícios à missão focada em chegar a Marte Peraí, meus amigos, peraí, essa história tá mal contada, hein Terraplanista já entendeu isso aqui, né Terraplanista, ó, pega rápido as coisas Já entendeu, né, peraí, peraí, vamos ver esse negócio direito aqui Vamos ver esse negócio direito aqui, né Então você tem aqui, né, o modelo do bode, né, o modelo satânico aqui, ó Modelo heliocêntrico, né, modelo pagão aí, satanista Daí você tem o Sol, beleza Mercúrio Vênus Terra e Marte E daí é o seguinte, cara O que eles falaram ali? Peraí Cientistas querem que a NASA passe por Vênus antes de chegar a Marte Meu amigo Vênus tá aqui Se liga nisso aqui Vênus tá aqui Terra tá aqui, Marte tá aqui Como é que é o negócio? Eles querem que Que o que a NASA Passe antes em Vênus pra ir pra Marte Dei, tipo assim, ó Né, aqui tá a Terra O foguete, em vez de vir pra Marte Não, não, faz assim, ó Passe em Vênus antes Passe em Vênus antes, claro Tem total, se eu faço total sentido Não, a lógica é perfeita, né Né Depois burra é nosso, né Planície Pelo amor de Deus, cara Né Não, passei em Vênus antes Né A Terra tá aqui, cara Se tu quer ir pra Marte, pô Ô, meu amigo Que negócio esse Voltar, como é que é? Vai em Vênus antes Ó, sai da Terra Vai pra Vênus Depois vai pra Marte Ah, sabe por que que eles falaram isso, né Terra Plana já se ligou Sabe por que que eles falaram isso, né Um absurdo desse, né Meu amigo, né Em outras palavras Tu tá Tu tá em São Paulo Tu quer ir pro Rio Passa no Paraná antes No Rio Grande do Sul antes É mais perto O caminho vai encurtar pro Rio de Janeiro Tu passar no Paraná antes Meu Deus do céu, cara Por que que eles falaram isso? Né Vamos lá, né Nós temos aqui, né Uma ilustração do plano terrestre, né Ahm Daí você tem o Sol e a Lua Certo? Sol e a Lua Acima do Sol e a Lua Você tem estrelas errantes Que eles chamam de planetinhas aí Os planetinhas deles, né Daí você tem Mercúrio Vênus E Marte Sacou? A Terra tá aqui embaixo, obviamente, né No modelo deles é assim Mercúrio, Vênus, Terra, Marte Saturno, Urânio e Trimplutão Mas no modelo real é assim, ó Né Você tem o Sol e a Lua Acima do Sol e da Lua Você tem Mercúrio Vênus Marte Mercúrio Vênus E Marte Né Então por isso que eles falaram ali Que pra chegar A Marte Né Você tem que Passar por Vênus Antes É óbvio É óbvio É óbvio Né Claro Porque, olha aqui, ó Você tem o Sol e a Lua Né Daí a NASA vai chegar Na Os caras estão muito loucos, velho Né Se a Lua já tá aqui, cara Não é brincadeira Daí você tem Mercúrio Vênus E Marte Claro Pra chegar Pra chegar a Marte Você tem que passar por Vênus Antes Tá no caminho, né Eles sabem Eles sabem disso Só que ninguém, galera Ninguém Vai pra Marte Muito menos Muito menos pra Vênus E muito menos pra Lua, meu amigo Ninguém Ninguém Já vou mostrar Já vou mostrar pra vocês Por que que ninguém vai, né E daí é o seguinte, né Será que a NASA Vai respeitar, né Os seus cientistas? Né Porque você viu Vários cientistas Né Vários cientistas De uma revista importante Aí, né De uma revista importante Aí, ó A Acta Astronáutica, né Vários investigadores, né Um Cientistas investigadores Pô Bando de maconha Não, tudo bem Tudo bem Vamos aqui Olha isso aqui, meus amigos, tá Da Lua para Marte Né NASA confirma Cronograma Da missão Artemis, né E daí aqui, ó Né O que que seria a missão Artemis? Né A missão Artemis é isso aqui, meus amigos Ó Eles querem ir pra Marte Lá em 2030 Beleza? Lá na década de 2030, né Só que não tem Eles não vão passar não por Vênus Né Não vão Né Isso aqui é tudo uma fraude Vocês sabem, né Mas não Eles não estão nem falando em Vênus Ó Ó Da Lua para Marte Da Lua para Marte Não vão passar em Vênus no caminho Não, não vão É isso aqui o modelo deles, ó Né Não vão, né Então eles vão sair Né Na 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 fraude, né Dentro do computador Imagens forjadas Né Naquele CG Eles vão brabo Né Eles vão aqui, ó Sair da Terra para Para Lua Né Depois para Marte Né Mas não vão passar por Vênus, não Que barbaridade, meus amigos É cachaça, meus amigos É maconha Pois é Complicado Né Complicado, né A cabeça dos caras, meu amigo Né Para ir para Marte Tem que passar em Vênus antes Aqui, ó Dá uma marcha ré Dá uma marcha ré E depois vai para Marte Ele, amor de Deus, cara Né Daí é o seguinte Por que que Eles nem sabem quando é que Aqui, ó Né Ao vivo em três dias Tá A missão Artemis aí, ó Né Para ir para a Lua Não tripular dessa vez, né Não vai Não vai ter ninguém Né Só os bonecos ali Com sensores Para ver se a radiação lunar Vai fazer mal para os astronautas Pois é, né Então a gente vai estar ao vivo aí Né Querendo Deus No dia 27 aí Vamos rir aí Desse foguete Tomara que exploda essa porcaria mesmo, né Se é para fazer show de De pirotecnia Que seja bem feito, né Não tem ninguém ali dentro mesmo Ele vai exploda essa bagaça Né Mas vamos lá Por que que ninguém Galera Ninguém vai para a Lua Ninguém vai para Marte Ninguém vai para Vênus Galera, tá aqui, ó Aqui que tá a verdade, ó Ó Os céus Pertencem Somente Ao Senhor Os céus Pertencem Somente Ao Criador Mas a Terra Ele deu aos seres humanos Né Então vamos ler de novo Salmo 115 Os céus Pertencem Somente Ao Criador Ao Senhor Mas a Terra Ele deu aos seres humanos A Terra Cara A Terra É para os seres humanos Agora Esse negócio Tipo o céu É meio É meio hipócrita Isso, né É meio hipócrita Né Esses Essa nazis Cientistas aí, né Porque é um bando de ateu Né Um bando de satanista A gente já provou Isso aqui no canal Né A gente fez uma live De mais de uma hora Mostrando os meia, meia, meia Todas as vezes que eles colocaram Na essência deles Esse número, né Número deles, claro Né Então isso é um bando de Um bando de ateu Satanista Querendo ir para o céu Meu amigo Que negócio é esse? Um bando de ateu Satanista Querendo ir para o céu Não vão para o céu Não vão para o céu Tá Olha aqui, ó Olha aqui, ó O sonho do diabo É ser como Deus Mas por seu orgulho Foi jogado do céu Para a terra Que Deus cobriu Com uma cúpula E agora Sua sede De ir para o céu Ele inventa Métodos diferentes Para que as pessoas Possam cultivar Também essa ideia Em suas mentes Voos espaciais São apenas uma ideia Desse tipo Não acredite em satanás Acredite na palavra de Deus Ninguém voa Acima da cúpula Em lugar nenhum Acorde, povo Essa Não é A única farsa O tempo É o último Não se deixe levar E ser apanhado Nas mentiras Do diabo Né Então Isso aqui, meu amigo Uma teoria satânica Cara É uma teoria satânica Que o capeta Ele planta Na mente das pessoas E usa E usa os seus Fantoches Aqui da terra Para fazer com que a humanidade Acredite Aí, né Neles, né Nos homens de jaleco branco Né Nos cientistas Nesses Atornautas Ninguém vai Ninguém vai para o céu Ninguém vai para o céu Meu amigo Somente o Criador Certo Somente o Criador Aqui, ó Somente o Criador Está no céu Os céus São os céus Do Senhor Mas a terra Ele deu auxílios do homem Os céus pertencem Somente a Deus, cara Ninguém vai Homem nenhum Sobe ao céu Não, meu amigo Certo? Homem nenhum Sobe ao céu Muito menos Ateu Satanista Você acha que o Criador Ia permitir isso? Né Em outras palavras, né Eles tentam Eles fazem Com que as pessoas Não acreditem Na palavra de Deus Que está aqui, ó Salmo 115 Né Eles estão quebrando A palavra do Será que algum ser humano Algum cientista Consegue quebrar A palavra de Deus? Obviamente que não, né São um bando de mentirosos Né Obviamente que não Né Então, meu amigo O nosso lugar É aqui na terra O céu Pertence a Deus Ninguém Ninguém vai, cara Para o céu Né Ninguém vai para o céu não, meu amigo Né Muito menos ateu Muito menos ateu, velho Hipocrisia dos caras Bando de ateu Querendo para o céu Então é isso, meus queridos Não confiem nessas agências espaciais Né Nessas instituições Pertencentes ao Diabo, meu amigo Instituições satânicas Né A premissa deles já é diabólica Né A premissa desses caras Já é diabólica Né Inventaram Inventaram Uma terra bola Né Que não tem nada a ver Com a cosmologia sagrada De Gênesis Ali fala da terra plana Que negócio é esse de bola? Né Daí Não E a bola ainda não tem criador Né Na criação Foi criada por uma explosão Big Bang Né Então a premissa deles Já é satânica Né É uma Não existe criador Na ciência deles Né A premissa deles já é satânica Né Para você ver Né Então meus criadores A gente vai ficando por aqui Compartilha esse vídeo Certo Estou precisando da ajuda De vocês aí Né Aqui a gente não pede dinheiro Mas Pô meu amigo Não custa nada Compartilhar nossos vídeos aí também Certo Então que o criador abençoe aí Todos vocês aí Que assistiram Que deixaram um like E que vão compartilhar aí O nosso vídeo Pelo menos uma rede social sua Joga lá Joga lá Criador abençoe aí Joga no grupo de whatsapp Ou Lá no facebook No instagram Nosso link aí Certo Não custa nada E vai estar nos ajudando aí A levar essa verdade E desmascarar esses Esses mentirosos aí Né Levar essa A verdade para mais pessoas Certo Então estamos juntos Acompanhe nosso canal Durante o dia mais vídeos aí Para você Gratuitamente Estamos juntos E até o próximo vídeo Valeu